A gente está aqui hoje na Vila Madalena para a gravação do primeiro comercial de Multigripe. Ação! Está uma correria grande, são muitas tomadas, muitos lugares diferentes. São mais de 140 pessoas envolvidas nessa filmagem. A gente tem 15 locações, 4 deslocamentos, 5 picapes, um caminhão de gerador, um caminhão de objeto, 28 vans, 60 figurantes. Essa campanha vem para comunicar o grande diferencial de Multigripe, que é o conceito de multissintomas. Então, além dos sintomas físicos da gripe, Multigripe também ajuda você a não perder uma oportunidade, um programa legal e continuar a sua vida normalmente. E vem celebrar a atitude dessa pessoa, né, que assume aí essa postura positiva de mesmo com gripe, tomar um Multigripe e curtir o dia. A agência é responsável pela campanha NBS. A gente teve mais de 15 caminhos, foi eliminando até chegar a 3. E aí esse aí se destacou porque acho que é o mais otimista, é o mais para cima, é o mais positivo. O briefing que a gente passou foi um grande desafio, né? Multigripe é uma marca que já vende bastante como produto, mas não tem aquela pedida por parte do consumidor. E a gente quer transformar esse produto numa marca que seja relevante e diferente do que tem hoje dentro do mercado. A gente queria falar com essa mulher, que é a mulher que leva o produto para a farmacinha de casa, que é a decisora de compra, no ponto de venda. É uma mulher que sabe exatamente o que ela quer e que não vai deixar uma gripe derrubar ela. Atenção! Quem fez o filme foi a zero. Vem! Tem bastante trabalho de pós, tem fogos, tem papel picado. Mas eu acho que a parte mais trabalhosa do filme é o som. Ele tem que estar presente, cheio, porque é uma celebração, mas também ele tem que ter o som pontual, né, de cada um que está na cena. A senhora, de vermelho, é, sua vez. Prédio de 30 andares, olha a Ana aí. Vamos todos celebrar quem não se deixou abater pela indisposição. O mais bacana dessa campanha é ela ter um tom super positivo, das pessoas estarem comemorando junto com a Ana, o fato dela não se deixar abater pela gripe e curtir a vida. Essa forma de vender esse conceito e o que a marca quer mostrar para o consumidor foi perfeita e foi super bem avaliada em pesquisa. A gente está com um grande filme na mão, uma super produção, tenho certeza que esse filme vai dar o que falar. A gente está com um grande filme, tem 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 um grande filme de filme, tem um grande 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 filme de um grande filme, tem um grande filme, tem um grande filme de um grande filme, tem um grande